E o ministro Aloysio Mercadante falou ainda sobre o processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff. Votar para a presidente, eleger, perder a eleição, perder várias, ganhamos algumas, reconhecer o resultado da eleição é fundamental para a democracia. E é fundamental para o país se desenvolver. E eu não vejo nenhum caminho promissor fora desse. E impeachment sem base constitucional, sem base legal, sem que seja claramente demonstrado, e a imprensa mundial inteira, diferente de muitos veículos do Brasil, está alertando para isso em relação ao Brasil. E muitos chefes de Estado em toda parte estão muito preocupados com o que acontece no país. Eu acho que tudo isso é muito importante, mas igualmente importante, inclusive para que isso não se repita, é ter uma educação de qualidade. Nós não teremos se nós não valorizarmos o professor e se nós não tivermos um programa forte de formação docente, como nós estamos apresentando aqui. Isso aqui é o coração da qualidade da educação no Brasil, do nosso ponto de vista.